A grande maioria dos casos, nós estamos falando em quase 72% dos IRDRs suscitados, tem a ver com competência legislativa federal. E, por consequência, nós estamos falando também de matérias que poderiam ser objeto de IRDRs em praticamente todos os tribunais brasileiros. Então, nós poderíamos ter, em linha de máxima, uma contradição entre dois ou mais IRDRs, da maneira como um tribunal estadual julga e outro julga, sobre a mesma matéria. Muito provavelmente, essas matérias, esses IRDRs, gerarão recurso especial ou recurso extraordinário. Então, é aqui que existe um mecanismo muito interessante, que é o próprio Código de Processo Civil prevê, que é a possibilidade do STJ, na medida em que é admitido um IRDR no âmbito estadual, prevendo que a matéria é de âmbito nacional, suspende aquele julgamento, para que, assim, não haja uma contradição entre o julgamento de um mesmo tema de maneira divergente. E aí